E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. Então, sabe que agora eu te jogo pro alto, já que você é tão foda eu volto pra fazer o asfalto. Então vem, e cê tá aprendendo agora? Tô tipo cacto check, seu freestyle é da hora ou não. Mas sabe que tomou cê tá de escorte, eu de Ferrari cê achando tal do Travis Scott. Só porque cê travesou o cacto, Dudu agora faz a rima que tem pacto. Cê tá se achando foda, mas cê é mó cuzão, eu quero ver meter a mesma marra aqui nas ruas do Japão. Dudu é o que é dominado, enquanto esse menino tá se achando avançado. Ele botou na corrida de novo, burro, enquanto cê correu tava de turbo. Então, melhor se acelerar, porque o seu motor é V8 nesse lugar. Mas tenho mais dentro aqui pra você, não chega dos pés, seu motor é V8, meu é R-I-A-V-10. Olha na casa, Dudu é caca, mano. É os carros, 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 é os carros. Ei, ei, ei. Cê se acha muito tipo relâmpago, marquinhos nesse combate. Eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte. Então, pode voltar pra merda do chamar, depois do duete com aquele carro que te olha e fala mate. Não, me atravessa, cê tá na copa, pistão. Mas sabe que isso não é segredo, que aqui no pistão você não tá fazendo falta. Nós só sentimos falta no pistão quando se trata do brinquedo. Caiu para o baile, mas caiu com os irmão, enquanto ele tava se achando tal de fodão. Com o fuzil dos outros tirando um potinho e postando uma mão, hein. Cê não aguenta, cê pode vingar, porque você pegou seu carro pra me marcar. Cê pode tá de cá, verão, que o moleque de golsinho sem placa vai te dar fuga no chão. É melhor cê voltar, ensino pra cê, pois você é muito fraco, seu rap repete. Cê pode vim até de McLaren, nós te dar fuga de mobilete. Vou te espancar, te botar lá pro sul, ou melhor sabe que esse cara é babaca. Eu te mando pro sul, mas Nicolás tá no mapa, ou botei o sul no mapa. Bem, fazendo um freestyle dançando, ô Dudu, vou fazer você chorar, porque sabe, é criancinha. Tá bom, dá pena te apanhar. Ô Dudu, vê se apresenta, para de ser reticulo assim, cópia mal feita do 90. Não sei se é fã encubada ou se é só um baba-ovo, isso é tão histórico e agora pode pá. Cópia ruim do 90, melhor não se apresentar, já que 90 é bom pra caralho. Esse MC que é só minha cópia, nunca me deu trabalho. Ah Dudu, sai daqui sujeito esperto, do 90, babo meu que tá mais perto. Tá bom, 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 tá bom. É fácil, você é covado certa e eu não falo de pá. Realmente babar o do 90 é bem mais fácil, pode pá, porque você cola em todas, mas nunca te vi ganhar. Então, primeiro cala a boca, rapá, uma coisa é elogiar, outra coisa é saco puxar. Não, colar em todas e ganhar, então se eu colar ganhar, você vai querer babar. Ele nem viu contexto, essa é uma escola que não ensinou interpretação de texto. Mas sabe que é uma bosta, é tipo aquelas provas que ele não sabia marcar a resposta. Só que na prova que eu passei, o aluno acertou e eu colei. Só que é assim na escola que eu faço, mas é porque passar na escola na vida é mais fácil. É porque é muito mais fácil a divisão, eu era o que fazia bagunça, tirava 10 mil do fundão. Então, você tem que aprender, sou um péssimo exemplo, sendo um bom exemplo, não sendo você. Faça que o Dudu é novo, pra você dou uma papá, ó. Porque esse menino aqui é criancinha, fazendo o freestyle, olha só, manda a dancinha. Mas sim, para dançar no combate, pode fazer dancinha, daqui a pouco vai querer imitar o cavate. Não imita o cavate, mas sabe que eu sempre sufro em cima do beat. Você que tá imitando o cavate, tá fora da roda, pois tá cheio de tiques. Olha como é que isso foi engraçado. Eu não consegui te falar, pensado meu, olha errado. Foi engraçado, quando você erra, mano. Eu só quero ver a resposta, por enquanto eu tô completando. Tá bom, só que a ideia é louca, não sou o cavate, mas tá fedendo, por favor, fecha sua boca. Maneiro pode pá, quem nasceu pra sucar, nunca é 25k. Entendi, entendi, mas agora eu vou te ensinar. Só faltou um pouquinho de contexto na hora de rimar. Mas isso nem conta muito, meu amigo. É que fecha a boca, cavate, ah tá, ainda não achei o sentido. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, o Rima Sulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar com o vídeo. Tamo junto, é nóis, então vem pro futeiro e só desfrutei. Se não tem nada a falar, amigo, me escutei. Entra pro luto, tudo em campo. Tipo Fifar e cê tá sem arma, eu peguei todo o seu lutei. Levanta o peito e cê, saca na bobeira. Tudo, marca nesse campo, mano, eu fiquei minha bandeira. Por isso que cê mudou na rua. É tipo a NASA, antes de você chegar, tem minha bandeira. Na rua, não é na rua. Tipo no estraga e trava. Mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado. Não entra em campo se meu time tá em campo. Pois o Dudu não é bombinha, o jogo tá estralado. Tô muito estrelado. Tá mudando o mano, sabe que seu pega em campo. Sabe que o gol é fato. Tudo é bem mais rato. Sabe que não é praticou. Te boto no prato, é tipo rumo ao estrelado. Só fazendo gol, tô mudando o flow. Tá comprando o show, cê não reparou que só apanhou. Joga pro segundo, pro terceiro, primeiro ou tanto faz. Vem pro fute é igual Gabigol, o Dibs não é capaz. Depois de consumir, depois de destroçar. Eu digo para ti, não tem como enfrentar. Porque eu sou MC, de MC cê vai pra cair mais. É isso que cê faz, por isso que me ganha não é capaz. Cê tenta fazer alguma coisa mano, porque hoje é seu fim. Ser contente um dia, chega próximo de mim. Só isso no compromisso, 90 nunca mostra no serviço. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Eu não deixava, eu não deixava. Com possessão, no frio eu sou espectro. Cê não me mapa, tô no V-Fair e cê é espectador. Então, mano é um fato. Tudo passando de carreira e não me matou porque tava de quatro. Caramba, eu tô aqui no capital. Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído amigo. O cara que te deu o poder, foi o cara que fez foco comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma. O VK já avisou, eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Cê pode voltar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é neste mapa. Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço. Você disse que é professor e técnico. Então, você que me ensinou que Valma não vale nada. Não tenho preço. Eu sei que você vai bater falha, vai bater balada, que você tá fluindo. Isso é tudo lá, agora é quente. Sabe que o seu rio seca, hein? Sabe que eu sou navegante, sucesso e o mar. É diferente. E enquanto eu voltei, estava na zona do interior. Sabe que eu estava na zona do que eu não vou matar minha mente. Porra, eu tenho que confiar. Sabe que esse cara aqui agora é um sotaca. Sabe que mano, esse cara é um tabaco. Eu sou filhada, 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 eu sou filhada. Quando você tá parlando o tempo. O arrego do objetivo, mas não é opção, nada. Ei, não me vale o processo, não. Esse não é mal, eu sou o objetivo. Eu fico pelo sangue, vivo pelo tolo. É por isso que eu tô ativo. Mas, vamos saber por quê? Na sua vida não vai ganhar ninguém. Porque se não se preocupe, se é melhor que medo. Se quer ser melhor que alguém. Ei, melhor que o homem que quer. Sempre que agora, por isso eu te mato. Não olho no meu olho em momento nenhum. O irmão, por isso eu te mato. Muito style maneiro. Já que não tem que ataque em outra parte. Eu bati que é planeiro. Então, mas sabe que eu vou cozinhar. Mas, meu atapaco é que hoje ele precisa de um polixá. Ou, você vai precisar de um chá, pra relaxar. Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar. Mas sabe que esse cara é muito fraco. Agora é um look, mas não é forno. Eu não sou no cartajato. Ei, eu te falto num prato. E quando eu assorrado, tiro um empalho, meia quadro. É igual a EDI, desistir, sabão. Porque eu queria de vitória, é pior que convidão. Ei, a gente não tem a propulsão. Mas, sabe que nós somos aqui ferro na mão. Mas, por isso, eu faço meu rito. Eu não tenho ferro, mas eu fio aquilo. É esse o chico. É o grito dos desesperados. É, da alma que nunca foram cansados. Daquele dos piores que nunca foram montados. E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karim. Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada. Ativa o sininho. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karim, rapaziada. Na comunidade do canal, eu irei deixar uma votação de qual MC você quer no próximo vídeo. Qual o próximo tema aqui do canal, rapaziada. E qual o tema que você está mais gostando aqui do canal em nosso lugar. De rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karim. Tamo junto. É nóis, então. Bora em 2022 alcançar os 600 mil inscritos. Obrigado a todos pelo apoio e pelo Karim. Tamo junto. É nóis. Falou. E meu slogan é DQ.